TV Criativa, no maior e melhor São João do mundo Falar sobre a festa do maior caldinho de Caruaru, não é o maior caldinho do mundo na verdade Senhor por gentileza fala o dia, o local, convida o pessoal da TV Criativa para participar dessa festa maravilhosa Essa festa vai acontecer dia 14, como foi anunciado no palco e em todas as transmissões de raios e televisão Vai ser uma honra para mim receber o forrozeiro caruaruense, o turista que vem de outras cidades de longe, Campina Grande, Recife Como o ano passado teve até gente no exterior desse caldinho Então para mim é uma honra, junto com a minha mulher a gente se une, junto com meus filhos, minhas irmãs e o povo da comunidade Para você ver, emprego indireto, a gente vai formar mais de 100 empregos indiretos É um dia só, mas a gente está botando o povo para trabalhar, que é cozinheira, é segurança Ele vem munido com 30 seguranças particulares Esse ano a gente está tirando um foco, o forral pé de serra, num palco intermediário Para quem quiser escutar o forral pé de serra tradicional, o origem, que ele vem Terce do Luiz, Terce Luiz e Preto do Leite E no palco principal a gente vem com o forral estilizado Que vem com Diego Rosa, a primeira atração A segunda atração, Cleiton Henrique, que dia 15 vai estar aqui no palco principal E a terceira atração é a viragem do forral Tudo indica que está tendo um patrocinador aí e está para vir uma atração nacional Mas isso aí também não é certo Surpresa Surpresa, a qualquer momento pode pintar Mas por enquanto eu vou dizer o que já está a festa dentro do conteúdo Vai ter a apresentação de uma quadrilha, qual o nome da quadrilha? Luiz do Candeeiro Luiz do Candeeiro, que disputou agora na Globo Nordeste o campeonato de quadrilhas juninas Vai ter a apresentação de bacamarteiro, mil litros de caldinho o ano passado Esse ano eu acho que eu vou superar, puxar para mim 50, 1.100 Com essa quantidade de caldinho o senhor está com a expectativa de aparecer em quantas pessoas na festa? Segundo a Polícia Militar o ano passado, como vocês presenciaram E até o vídeo foi feito por vocês A Polícia Militar estimou de 11 a 12 mil pessoas Esse ano o senhor pretende bater esse número? Eu acredito que sim, por conta que vai ter várias atrações Que vai ter vários modelos dentro da festa Não é ficar só centralizado no canto só A gente pegou essa ideia, como a gente também deu essa ideia à prefeita Raquel Lira E descentralizar o São João Que é a brilhanta, mas o sabor, o conteúdo da culinária de Caruaru Ela supera qualquer estado aí fora Você está assistindo a TV Criativa A sua TV na rede